Faltava, porque a gente sempre tem esses momentos em todas as viagens, que estava faltando aqui em Cuba, mas a gente achou que não tinha, eu achava que não tinha, É muito lindo, gente. E as músicas são lindas, não? E a cota, a cota do choro. A cota do choro. E a cota, a cota do choro. Amém. 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 Amém.